Um segundo aspecto fundamental da questão da manifestação é justamente o problema do caráter e da amplitude do movimento que está sendo organizado. O caráter do movimento é o seguinte, esse movimento está subordinado ao que está acontecendo no Congresso Nacional. E ele é convocado também como uma espécie de comício eleitoral, só que nesse caso não é um comício eleitoral, é um comício para mostrar aos deputados a opinião do povo. Isso daí é um elemento que limita extraordinariamente o movimento. Daí a ideia também de fazer a unidade das centrais, porque elas estão unitariamente fazendo lobby junto aos deputados para que os deputados modifiquem a proposta da Previdência. Não para que retirem a proposta, para que modifiquem a proposta. Então você fica com um movimento que está limitado por um âmbito político que já é extremamente limitado, que é o Congresso Nacional, onde as possibilidades são muito pequenas. O que seria necessário é um movimento que visa levantar efetivamente os trabalhadores e o povo contra o governo, contra as medidas que o governo está tomando de conjunto. Ele não pode ficar subordinado à questão parlamentar, porque isso daí é uma limitação total. Isso explica, por exemplo, que o trabalho de agitação pela greve geral, ele seja muito pequeno, principalmente nos locais de trabalho. Teria que se fazer uma ampla agitação. O tamanho da greve geral de ontem, da paralisação geral de ontem, dada essas limitações, que são muito grandes, foi bastante impressionante. Comparativamente foi bastante impressionante. Em condições em que tudo joga contra esse movimento, na realidade, a mobilização ter sido tão expressiva.